Pois é, mulher, tu não sabe, ela não presta, eu já te falei, tu já sabe, né? Como é que é? Ah, mas ela não presta mesmo, não, senão é com quem gostou. Ah, ela não, nada a ver. E vai, hein, que aquela menina ali do buchão, ali, com uma bacia na cabeça. Sei lá, e quem é mesmo, hein? Ui, cê tá burro, cê tô te perguntando, eu não sei quem é, né? Vale com o teu ignorante. Ah, já sei, é a filha, a filha da amiga doida, a Francesca. Ah, Francesca. Olha, meu Deus. Menina, ei, menina, vem cá, vem. Pra onde é que tu pega essa bacia na cabeça? Não quero saber se é o curioso fofoqueiro. Que bichinha mais desaforada. Pior que é mesmo, cara, eu fiquei passada com coisa dessa, não. Ai, que ódio. O pior que agora eu tô me coçando pra saber pra onde ela vai com aquela bacia na cabeça. Pior que eu também tô, que eu nunca vi ela por aqui. Ai, nem eu. Ei, minha irmã, hoje já é tarde, viu? Acho que vou pra casa, viu? Pois vai lá, mulher. Até a coca-dia, eu vou roubar pra casa o catatado. Tchau. Tchau. Olha, eu vou descobrir pra onde ela foi com aquela bacia na cabeça. Eu vou descobrir. Ei, Vitória, mulher. Certeza que ela vai roubar alguma coisa sem aquela bacia, Francesca. Tu acha mesmo que a menina vai passar no sol quente, no pingo do meio-dia, na estrada ou com a bacia na cabeça pra não levar nada? Porque, não, alguma coisa ela vai fazer, mulher. Tá muito estranho isso. Hum, mensagem do Guilherme. Será que o que ele quer deve ser bem fofoco pra me dar mensagem uma hora dessa? Aí tem, vamos ver. Ei, Vitória, mulher. Certeza que ela vai roubar alguma coisa sem aquela bacia, Francesca? Tu acha mesmo que a menina vai passar no sol quente, no pingo do meio-dia, na estrada ou com a bacia na cabeça pra não levar nada? O quê? Não. Alguma coisa ela vai fazer, mulher. Tá muito estranho isso. Não é verdade. Tá certo, William. Ei, minha irmã, sabia que tu pensou uma coisa bem pensada? Eu também pensei nisso quando chegar aqui em casa. Até parece que ele ia passar no sol quente daquele, com a bacia daquela na cabeça, à toa, só pra ficar desfilando ali do nada. Alguma coisa ela tá planejando fazer. Sabia roubar alguma coisa de alguém, sabia? Sei não, Beto. Ei, não vou fazer assim. Tu vem aqui em casa ou eu vou na tua casa? Pra não descobrir o que ela tá apontando. Pra não descobrir o que ela tá apontando. Pra não descobrir, porque essa história é estranha. Bora, bora pra essa missão, bora. Tu vem aqui, né? Me responde aí. Tu vem e eu vou. Bora. Vou descobrir isso aí, olha lá. Pronto. Ei, minha irmã. Sabia que tu pensou uma coisa bem pensada. Eu também pensei nisso quando chegar aqui em casa. Até parece que ele ia passar. Só quem dá quem. Basta e dá pra lá na cabeça. A toa, mas vai ficar desligado ali do nada. Alguma coisa ela tá planejando fazer. Cadê o bão? Onde alguém tá vivo? Sei não. Tu vem aqui em casa ou eu vou na tua casa? Não, não. 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 Hein, Vitória, mulher. Pois é. Não, eu vou aí, tá bom? Já eu chego aí, tá? Oi, Nortescove. Tô me coçando pra saber. Já eu chego aí. Hein, Vitória, mulher. Pois é. Não, eu vou aí, tá bom? Já eu chego aí, tá? Oi, Nortescove. Tô me coçando pra saber. Já eu chego aí. Tá bom. Pois é, Nortescove. Viu? Vem que eu tô te esperando. Vamos descobrir. Já, já, queres. Tá bom. Pois é, Nortescove. Viu? Vem que eu tô te esperando. Pois tá bom. Eu já vou, viu? Já eu chego aí pra nós descobrirem aquela menina reafrontar. Já eu chego aí. Deixei agora na Vitória. É hoje que Nortescove que ela menina reafrontar e fazer aquela bacia. Muito suspeito. Eu acho muito suspeito. Eu tô me coçando pra saber. Hoje Nortescove. Ai, maravilha. Hoje eu desculpe. Ela tá ali com a bacia cheia de coisa dentro. Eu tenho que falar pra Vitória agora. Vitória, abre a porta, mulher. Cuida. O que você acha isso? Como é que você gosta de recordar a gente desse jeito, hein? A cão da francha, que você tá ali cagando no teu terreiro, mulher. Com a bacia cheia de coisa dentro. Bora lá, cuida. Por que você me arrepia isso? Você é um chifre? Eu não sei. Bora, cuida lá. Corre. Vou passar a barra. Ei, menina, que tá fazendo Ainda não é lugar de cagar não. Vamos embora sair daí, olha Vitória. Bonitinha, Ainda não é lugar de cagar não, viu? Vamos embora sair daí, sabe? Deu merda, deu merda. Tá rogando de que essa merda? Não tá vendo que a menina tacou merda em mim, não? Merda, é a preta, preta. Vai pegar uma doença aqui. E tu, menina, tá aí de que, hein? Tu surgiu da onde, hein? Minha real. Deu merda.